Olá pessoal, como vão vocês do lado daí? Espero que bem. Hoje eu vou fazer uma receita de pão de queijo. Claro, é com a mistura comprada, né? Mas vamos lá, vamos fazer. Assim como tem pessoas que dizem que não acertam nem o bolo de caixinha esse comprado. Tem pessoas que também acho que não acertam nem a mistura de queijo com a mistura comprada. Hoje eu vou fazer da marca Fritz & Frida, não é propaganda, só que o marido comprou dessa daqui. Eu já fiz umas quantas vezes com a Flechman, aquele, eu não sei como é que se lê. Flechman, Flechman, que é a mistura de bolo também e de queijo. E hoje eu vou fazer com essa daqui e eu mostro para vocês como é que ficou daí. Esse aqui é fácil, fácil de fazer porque eu creio que é da Flechman. Há muito tempo que eu não faço daquela marca. A gente pede para pôr queijo, né, gelado, só que eu nunca coloco e dá certo. E essa daqui só vai 2 ovos e 100ml de água, de água morna. A gente mistura, coloca a mistura na bacia, daí coloca os ovos e daí mistura a água. Falando nisso, eu desligar aqui que eu coloquei a morna água. Agora eu vou virar a câmera para mostrar para vocês. Virei a câmera agora aqui para mostrar para vocês. Já coloquei a mistura aqui dentro, dois ovos. Aí eu coloquei 100ml de água ali. Faltou um risquinho para 100ml, né, mas dá para completar, né, Maria? A água ali. Agora eu virei um pouquinho da água da chaleira, 100ml de água. E eu vou amassar, daí eu já volto aqui para mostrar para vocês. Agora eu já amassei e já coloquei na forma. Olha só a quantidade que deu, dá bastante. Ali, olha o mosquitinho, ô mosquitinho que está fazendo aí. Está tudo limpo aqui. Olha ali, eu não coloquei um restinho de água. Eu não coloquei, olha só. Um pouquinho de água eu não coloquei, porque eu vi que ia ser demais de água, porque viu que era dois ovos grandes, e daí ele já dá a liga na massa, né? Aí vocês podem cuidar quando vocês forem fazer. Porque se vocês colocarem dois ovos que forem, se forem bem pequenininhos, daí coloca os 100ml certinho de água. E se colocar ovos muito grande, daí já tem que cuidar. Se vocês vão achar que vai ficar muito mole a massa. Isso é o oliômetro, né? E olha esse mosquitinho ali. Como eu disse, está tudo limpo aqui. Olha a mosquitinha assinhada. Ali é o meu liro da paz. Quem me acompanha no canal sabe que eu amo plantas. Aqui está a bacia que eu amassei. Dá para ver que está meio sujinha ali. Então agora eu vou assar eles, daí já volto com eles aqui para mostrar para vocês. Agora eu já coloquei ele aqui no forno para assar. Ele diz que é para pôr na temperatura 180, 160 até 180 para assar. Então eu vou dar uma diminuída aqui na temperatura. De 20 a 25 minutos. Então eu vou diminuir ali. Coloquei ali em 25 minutos. Daí eu vou ver bem se eu preciso deixar mais uns 5 minutos por causa que eu não tinha pré-aquecido o forno. Então eu já... Até daqui a pouco, até assar os... Voltando agora... Vou tirar o lixeiro que está aqui no chão para me chegar um pouquinho mais longe. Voltei agora, já sei os queijos. Eles estão meio sequinhos, meio durinhos, né? Ficou mais sequinhos porque eu deixei um pouco mais assando. Eu prefiro mais... Mais sequinho, mais crocante. Bom, ficou bom. Podem fazer que dá certo. Fica bom. Eu não vou mentir para vocês que... Eu já comi um antes por causa que deu uns 25 minutos. E daí eu tirei para me provar se estava assado. Só que eu senti que como eu não pré-aqueci o forno, eu senti o gosto que estava meio macento ainda no meio. E daí eu deixei por mais quase 10 minutos assando. Só que vocês têm que cuidar, né? Tem que pré-aquecer o forno e depois deixa os 25 minutos assando, né? Como... Olha só. E daí eu deixei um pouco mais e agora ele ficou mais crocante e bem assadinho no meio. Ai, muito bom. Eu não vou cober tudo aqui na frente de vocês porque vai ficar... Ai, ai. Vai ficar indelicado eu comer bastante aqui e vocês aí do outro lado aí só querendo comer um pão de queijo. Mas muito bom mesmo. Vamos ver quantos que deu. Eu queria que deu uns 20 minutos. Vamos contar, né? Porque eu não contei ainda, né? Quantos pãozinhos deu. Quantos pão de queijo? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Deu dezesseis, só que eu fiz grande, né? Bom, eu vou virar um pouco a câmera agora pra me mostrar melhor pra vocês de cima. Mas podem fazer em casa que essa marca de pão de queijo tá aprovada. Não tô ganhando nada da empresa, da marca, mas... O meu intuito é trazer conteúdo aqui pra vocês. E isso já faz parte da minha vida. Eu tenho uma comadra que ela sempre fala dos pão de queijo que... Antes, quando a gente morava bem pertinho uma da outra, eu sempre tava fazendo pão de queijo. Agora que faz assim que eu quase não faço, um pouco difícil. Até porque a gente vai com as tarefas e tudo mais. E às vezes a gente vai comendo outros alimentos e a gente meio que esquece uns. Mas eu tenho uma comadra minha que sempre fala dos pão de queijo. Que ela adora. Eu sempre fazia pra nós comer os pão de queijo e tomar com chimarrão. Fazia, eu digo, porque na época que nós morávamos mais perto. E agora, vamos voltar novamente com os pão de queijo. Eu já pronsei bastante. Nossa, que eu adoro pronunciar. Eu adoro conversar. Minha, nossa. E antes as pessoas diziam que eu não conversava, que era tímida, não sei o que. Não sei o que. Agora me aguente. Viu que eles estão bem mais bronzeadinhos, né? Vocês podem deixar ele um pouquinho mais branquinho, né? Não precisa deixar só tanto que nem eu deixei. Mas eu prefiro assim. Eu prefiro mais sequinha, como eu já falei. Eu coloquei a flor aqui só pra dar um charme. No Lírio da Paz. Pra dar um charme no vídeo. Eu adoro planta. Eu adoro flor. Mas o foco aqui é o pão de queijo. Podem fazer em casa, que super aprovo essa marca da Fritz e Frida. Muito bom. Então, deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Um grande beijo e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí